Olá pessoal, meu nome é Patrícia Ismael, eu trabalho aqui na vigilância em saúde com as informações ligadas à área de mortalidade também e com o sistema do SBO. Eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o que fazer quando acontece um óbito de suspeita de covid ou que seja covid-19 que tenha um resultado positivo. Bem, quando acontece um óbito que é suspeita de covid ou covid-19 positivo, como diz na nota técnica número 4 de 25 de março, é preciso que esse paciente que faleceu, ele saia do hospital já com a declaração de óbito e também que seja enrolado no lençol, se possível, em dois sacos selados. No saco externo selado deve ter o símbolo do risco biológico, que é um símbolo que você pode encontrar na internet, o nome do falecido, a data de óbito, o nome do hospital. Bem, esse corpo, ele já sai dentro do caixão, no hospital ou na unidade de saúde, ou como nas UPAs, por exemplo, poliquínicas e demais estabelecimentos de saúde e esse corpo já vai direto para um enterro no cemitério. Bem, não haverá velório, certo, de casos que sejam suspeito de pessoas infectadas pelo covid-19 e casos positivos de covid-19. O enterro, o momento do enterro, ele pode ser acompanhado até 10 pessoas só e essas pessoas estejam distantes de 12 metros. Para os outros óbitos que não são suspeitos de covid e nem covid-19 e nem covid-19 positivo, esses óbitos, como os óbitos por infarto, câncer, outras doenças que podem acometer esses óbitos, eles podem ter velório, a gente recomenda um velório curto e também que esse velório só tenha 10 pessoas distantes de 2 metros. Não deve realmente beber beijinhos, abraços, cumprimentos de mão e tal, deve se manter o distanciamento. Recomenda-se que nessa hora, como algumas pessoas fazem leituras religiosas ou mesmo orações, se use outras formas de confortar a família. Para os hospitais, é importante uma recomendação. Quando o paciente falece no hospital, ele sempre suspeito, a gente pede para colocar na declaração de óbito a síndrome respiratória aguda grave, ou o que a gente chama de SIRAC. E se o paciente confirmado de covid-19 tiver o exame confirmado, na declaração de óbito você coloca sim que é covid-19. Não deve se colocar na declaração de óbito que é covid-19 sem se ter o resultado do exame positivo. A importância de seguir essas regras é que as funerárias, os corveiros, os cemitérios, estão preparados para atender o falecido nessas duas situações. Suspeitos de covid-19 colocar SIRAC e positivos colocar covid-19. Porque tanto na funerária como no próprio cemitério vão existir procedimentos diferentes do usual. Então é importante que o profissional médico verifique essas recomendações e cubra. É importante que todo óbito que aconteça no hospital, ele seja atestado, ou seja, seja dada a declaração de óbito no próprio hospital para evitar a locomoção desse corpo. Obrigada.